Canadá? Canadá? Ufa mãe, fulhuipuinha. Adaptando foco. É! Nga raio quem é? Sabe mãe, fulhuipuinha? Com acertei frumando é! Se fapéu motion fulhuipuia, aí me fio soj, aí me fio soj, fai o puiko, fulhuipuilla! Fato o pé! Mãe sabalí mais vou, fulhuipuinha. Sabalí mais ele a! É, mãe, falí! E isso, como você hoje?